Lá vai, aqueles pés lá em Baixão, lá é boa viagem, e aqui é pesado, já é candeia, entendeu? Olha só aí como o mar tá avançado, tá bonito. Chegou a gente ali, ó, pra tomar banho. Eu queria tomar banho, mas não posso. Uma coisa linda. É Pernambuco, Recife, Pernambuco.